Música A gente vai fazer um samba ali nosso agora em uma canção chamada Veredique Que não está no CD nosso inteiro, mas vai estar no CD nosso mesmo Música Música Jurou ao que é mais sagrado, renegar o antigo amor Em noite de céu estrelado, pra junto do morro, Cristo se mandou Jurou ao que é mais sagrado, renegar o antigo amor Em noite de céu estrelado, pra longe do morro, Cristo se mandou Brigou com sua cachaça, pra esconder nos trados, tanto de sabor Partiu sem deixar recado, como um engredado Música Nunca mais voltou, e hoje, e hoje Só no gesto mínimo, de um caldo heredito, que no mundo transformou A vida, pra fugir o mundo, como um vagabundo Se esconde no amor A vida, pra fugir o mundo, como um vagabundo Se esconde no amor Jurou, jurou ao que é mais sagrado, renegar o antigo amor E em noite de céu estrelado, pra junto do morro, Cristo se mandou Brigou com sua cachaça, pra esconder nos trados, tanto de sabor Partiu sem deixar recado, como um engredado Nunca mais voltou, e hoje, e hoje Só no gesto mínimo, de um caldo heredito, que no mundo transformou A vida, pra fugir o mundo, como um vagabundo Se esconde no amor Se esconde no amor A vida, pra fugir o mundo, como um vagabundo Se esconde no amor Lá, lá, lá... Lá, 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 lá... Lá, lá, lá... Lá, 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 lá... Lá, lá, lá... Ko... apoio mais sagrado! Aplausos Aplausos Aplausos